E aí galera do Youtube, Cavaleiro Gui na área Minecraft Finalmente eu tô fazendo um vídeo aqui sobre o modo criativo do Minecraft Eu sempre achei ele bem legal, mas eu nunca me inspirei pra fazer alguma coisa pra criar nele Podem ver, eu acabei de criar esse mundo, minha casa é esse cubo Opa, é aqui no jogo Minha casa é esse cubo monstruoso, zoado, ridículo, idiota Zoeira, tá legalzinho, mas depois vai ficar melhor Esse vídeo eu tava fazendo mais pra brincar um pouco com vocês E também pra avisar que eu criei um blog pro canal Então, alguns vídeos vão aparecer primeiro no blog, alguns primeiro no Youtube Alguns vão, sei lá Mas todos os vídeos que eu postar no Youtube vai ter lá o link pra vocês entrarem no meu blog Esse vídeo vai ser rapidinho aqui, que eu tô com pouca ideia Brincadeira, não sei se vai ser rápido Nossa, que legal Nossa, que isso, uma pedra preta Bom, deixa eu ver Bugues malditos Bugues malditos, bugs malditos Nossa, já comecei bem aqui Achei uma caverna pra explorar com vocês Era mais isso que eu queria falar Talvez hoje mesmo eu coloque um outro vídeo Acabou Talvez hoje mesmo eu coloque um outro vídeo Não sei se de Minecraft ou de algum outro jogo Não sei Lembrando a questão do Facebook Agora eu tenho certeza Não sei se hoje ou amanhã ou depois Não sei quando Mas eu tenho certeza que agora eu vou criar uma conta Do Facebook pro meu canal Deixa eu tirar um pouco essa folga maldita É, voltei Certeza que eu vou fazer uma conta no Facebook pro canal Eu vou fazer várias enquetes lá No fórum também Pra ver o que vocês querem que eu faça nos vídeos Que jogos vocês querem Nossa Que decida monstruosa Ah, é isso Esse vídeo até que ficou rapidinho Então não está mais longo do que eu esperava Será que dá pra colocar uma tocha em cima do porco Desce 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 Boa Porco Ah, não dá Cadê a teia de aliança? Será que dá pra colocar teia embaixo dele? Teia, 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 cadê a teia? Caramba, cadê a teia? Sumiu o negócio Eu vi ela ontem Caramba Aqui Cadê? Porquinho, porquinho Fica parado Aí Maldito porco Droga Errei Vou fazer uma prisão eterna Ficou lerdo Droga Morra Ah, caiu no meu próprio Caiu na minha própria armadilha Pronto, agora que estou a salvo Da minha própria silada Você vai me esperar aqui Bonitinho Não tente sair Ah, ele já saiu Porco do mal Pronto Você tá preso, maluco Aham Agora vamos voar Fail Era mais isso, mano Que eu queria falar Não consegui voar Caramba Caramba, não tô conseguindo voar Nossa Coisa estranha Agora eu consegui Fog do mal Agora eu tô perdido Da minha casa Mas tudo bem Eu me viro Depois eu acho ela Pra terminar o vídeo Eu vou Bomba humana Fail Bomba humana Ah, vou mostrar uma coisa Bem legal Que dá pra fazer Agora Afunda 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 Uou Vamos passar do nível da lava Para de me queimar a lava Não enche Então o dia que ela lava surgiu Certo Vem a Bad Rock Adeus Mundo cruel Morri No modo criativo Coisa estranha, né pessoal Só indo Pro fim do jogo Se é que é assim Ultrapassando o chão É isso Voltei pra perto da minha casinha Casinha, casinha, casinha Eu acho que eu voltei pra perto da minha A minha Então é isso galera Cavaleiro Gui falando Cavaleiro Gui desaparecendo